Fala povo de Deus, mais uma tarde aqui e provavelmente você deve estar se perguntando quem é esse cara que tá aparecendo no vídeo? Sou eu sim. Meu cabelo raspei porque eu entrei no propósito com Deus, mas é uma coisa minha e o eterno aqui que nós resolvemos nos acordar aqui com Deus, tá? Tô aqui hoje com a pregadora, não sei, vem aqui pra você falar com esse povo. Ó, gente, tô ouvindo os comentários de como foi a pregação ontem que a Daiane trouxe. Eu já tô vendo muito testemunho de muita gente falando, dizendo assim, ela tem que pregar mais, tá? Ó, não vai me trocar por ela não, tá? Porque, sabe, você pregou muito. Eu assisti. Ontem eu não pude estar aqui, tá bom? Tive uma situação emergencial que eu tive que socorrer, um parente. Então, não pude estar aqui com vocês, mas eu tenho certeza que o que Deus fez através da vida da Daiane foi tremendo e não vai ser diferente hoje aqui. Deus vai continuar falando de forma poderosa. Tô aqui com a Daiane, vem pra cá agora, com a nossa pregadora de ontem, que não quer aparecer ainda, vai vir pra cá agora. Pregou muito, que eu fiquei sabendo. Eu vi os vídeos também, as pessoas dando testemunho, que sentido durante a pregação, do quanto Deus falou com a vida de cada um. Isso aí não tem preço, gente. A presença de Deus invadir a sua casa é algo poderoso. Eu quero fazer um comentário aqui pra que você entenda. Uma coisa que você precisa entender é que existe a cooperação de Deus. Porque é muito fácil eu vir aqui trazer um argumento pronto pra você, o pastor Leonardo, a missionária Daiane, o Tiago, seja quem for, trazer um argumento pronto pra você. Porque aquilo que a gente estuda fica na mente, é fácil de reproduzir o que está na mente. Só que o que está na mente não traz testificação. O que está na sua mente não traz cooperação divina. Ou seja, é apenas um sermão pronto. E um sermão que sai da mente de um homem e não pode mudar a vida de outro homem. Uma mensagem é diferente. Ela sai do coração de Deus. E Deus conhece a necessidade de cada um. Então Deus guia a palavra segundo a necessidade. É por isso que você vê, às vezes, a gente começando a pregar, falando de uma coisa e daqui a pouco está falando de outra. E alguém está dentro de casa dizendo assim, está falando comigo. E a gente não ia falar disso. Quando foi no culto na quarta-feira, uma mulher chegou pra mim e falou assim, Deus te usou na live. Falei, por quê? Ela falou assim, fui eu a mulher que você falou que estava com dívida, os agiotas iam matar, os caras me perdoaram, eu não vou morrer e estou livre, graças a Deus. Eu não estava nem pregando daquilo. Daí não estava no dia, não foi? Estava pregando de uma coisa nada a ver. De repente, Deus somou minha boca para falar de uma outra coisa. Então, o pregador tem que ter sensibilidade de perceber o que Deus quer falar. É por isso que eu digo para você, eu fico feliz quando eu vejo a cooperação de Deus. Os sinais de Deus é a comprovação que Deus está nessa palavra, que Deus está nesse ministério e que Deus está testificando a sua vida que você também vai receber algo grande da parte de Deus. Hoje chega para cá, Tiago. Hoje a gente está aqui com o profeta de Deus, faz parte da IPTM, nosso ministério. Tiago, pastor, convidou ele para estar pregando hoje aqui. Então, ele vai estar trazendo uma palavra de Deus, vai ser boca de Deus para a sua vida. Nosso pedido é que você fique com a gente até o final dessa live, porque Tiago, a gente está na campanha do azeite. E no final da live, nós vamos orar nós três consagrando a Deus o azeite, tá? Deixa eu só fazer um comentário para você, para você ficar até o final da live, para você entender o que a gente está falando. Tem gente que diz assim, mas o azeite tem poder de curar a vida de alguém? Deixa eu te fazer uma pergunta. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus? Não. Ela tocou no quê? Na ponta do vestido de Jesus. Vestido, que é pano, não tem poder de curar alguém? É claro que não. Pano não tem poder de mudar a vida de ninguém. Azeite não tem poder de mudar a vida de ninguém. Então, por que a mulher foi curada? Porque ela tocou no pano que estava tendo contato com Jesus. Pegou isso? Então, não é o pano que cura, é quem o pano está tendo contato. Não é o azeite que cura, é quem o azeite vai ter contato. Nós estamos orando a Deus para que a unção de Deus entre nesse azeite, para que quando você diz assim, o meu marido não consegue ir para a igreja, mas você consegue ungir a vida dele. Tá entendendo? Ah, eu não posso arrastar toda a minha casa para o culto, mas você pode arrastar o culto para a tua casa. Pegou? Essa porta que Deus está abrindo através da live, é uma porta que Deus quer para trabalhar dentro da sua família. E vou falar uma coisa para você, não apagueis o Espírito. Isso é bíblico? É possível apagar o Espírito, Samuel? Eu vou dar um exemplo para você. Se você perde a sensibilidade, as coisas de Deus, você está apagando o Espírito na sua vida. E quando eu perco a sensibilidade? Quando Deus está falando com você e você dá as costas. Quando Deus está falando com você e você dá as costas. Ah, como assim que eu dou as costas? Às vezes você entra na live e Deus está falando com você diretamente. Deus tem algo para fazer na sua vida de forma profunda. Aí você diz assim, ah, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A live de sexta-feira, que é o horário às vezes da noite, você repara com o número de pessoas. Não, mesmo durante outros dias. Por quê? Porque o pessoal vai priorizar sair. Estou falando que você não pode sair, não. Você deve curtir com a sua família, deve curtir o melhor da terra, só que aprenda a priorizar as coisas de Deus, tá? Porque às vezes a porta de Deus está se abrindo espiritualmente para que Deus trabalhe na sua casa, na sua família e você está com a cabeça em outro lugar sem prestar atenção que essa tarde, eu estou profetizando mais uma vez, é a tarde que Deus separou para fazer um milagre na sua vida. Eu creio nisso. Você crê nisso de verdade? Vamos louvar o Senhor aqui agora. Daqui a pouco o Tiago vai estar pregando. Glória a Deus. Está aqui a Daiane, vai vir louvar o Senhor. E você vai dando glória a Deus aí. Boa tarde, povo de Deus. Graças e paz. Ontem foi bênção, graças a Deus. A luta estava travada. Foi, foi. Como o nosso pastor Rodrigo fala. Estava travado. Estava uma batalha travada. Toda hora a live caía. A tela ficava toda escura. Porque o inimigo estava furioso. Mas ele perdeu. Eu tenho certeza que muitas vidas foram edificadas ontem pelo poder que era o nome de Jesus. E muitos ficaram me perguntando, missionária, muitos me perguntaram, pastor, no direct, missionária onde está a live, a primeira live, a primeira live que eu quero compartilhar. Infelizmente, nós não conseguimos salvar. Só conseguimos salvar a segunda parte, que já foi a parte da oração. Mas não tem problema, tá? Porque o pastor Samuel, eu creio, né, pastor? Creio que ele vai me dar uma oportunidade para trazer essa mensagem novamente no outro dia. Amém? Amém. Vamos honrar ao Senhor. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a vocês. Vamos honrar ao Senhor. Deus abençoe a vocês. Aleluia. Aleluia. Tudo que o Senhor me prometeu Ele vai cumprir, eu sei Ele vai cumprir, eu sei Eu creio nas promessas do meu Deus Ele é fiel, eu sei Ele é fiel, eu sei Quando vem a noite da vontade de chorar A tristeza tenta A esperança me roubar E o coração cansado de viver A frustração de esperar Mas Deus não vai deixar Que o tempo possa sufocar Preciso aprender A confiar e esperar Deus não se esqueceu De tudo que um dia te prometeu Ele vai cumprir O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo tudo O que Ele preparou O sonho não acabou Meu Deus realizará Tua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Deus eternou O tempo de buscar e te perder Deus eternou O tempo de nascer e te morrer Quero lembrar Daquilo que a esperança me dá Vou plantar Vou plantar Vou colher Vou colher Vou vencer O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo tudo O que Ele preparou O sonho não acabou O sonho não acabou Meu Deus realizará Sua palavra é certa Eu posso confiar Aleluia! Preciso esperar Aleluia! 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 o que Deus faz, tá? Porque às vezes a gente fica focado, aí eu queria tanto ter aquilo, Deus tá fazendo tanto milagre na nossa vida a gente não percebe, então vou fazer um comentário aqui, ontem o meu pai foi parar no hospital e meu pai ele pertence, né? Então ele foi parar no hospital, batimento cardíaco a 160 e pouco, quase 170 o batimento cardíaco é 80, cara por minuto, 90 no máximo, até 100 ainda tá razoavelmente normal passou de sair e já tá alterado quase 170, meu pai 56 anos de idade, pertence, eu falei vai bater bota, né? E daí ele sabe como é que eu sou grudado com meus pais peguei meu pai, levei pro hospital e saí em meio dia deixei meu pai, fiquei lá com ele no hospital mais de duas horas na medicação o médico falou, ó, o quadro dele é complicado, vai ter que ficar internado porque não tá baixando de jeito nenhum, falei tá sob risco de vida, ele falou, com certeza tá que é hora o coração dele pode infartar porque ele tá nesse batimento, nesse ritmo aí e meu pai deitado na maca, eu entrei na sala vermelha, quem vai pra sala vermelha não tá bom, né irmão? sala vermelha é o pior lugar que alguém pode estar meu pai na sala vermelha com a medicação na veia e o aparelho medindo o batimento cardíaco tô olhando pro meu pai escuta isso aqui porque é milagre pra tua vida também tô olhando pro meu pai quando eu olhava pra ele e falava filho, quanto tá o batimento? aí eu pensei, falo pela fé ou falo pelo olho humano, né? porque o olho humano tava vendo ali quase 170 aí o meu olho da fé tava dizendo Deus, vai ficar baixo botei a mão no peito dele e falei pai, quando eu voltar nesse lugar ô glória quando eu voltar nesse lugar teu batimento vai tá 80 que é o normal e eu falei pro médico eu vou voltar aqui o batimento vai tá 80 só que irmão aprenda uma coisa a tua fé tem que ser pautada em atitude aleluia não fica pautando a tua fé numa falsa expectativa que Deus vai fazer uma coisa que tu não se move ou seja não adianta dizer Deus, faz alguma coisa e Deus tá dizendo mas faz alguma coisa na terra porque às vezes o que falta pra gente é identificar o que Deus quer que a gente faça que a gente sabe o que Deus quer que a gente faça alguma coisa a gente sabe, né? mas agora é saber o que Deus quer há um tempo atrás eu tive uma experiência com Deus falei até pro Thiago pra Daiane também lá no Monte das Oliveiras em Nova Iguaçu o propósito que eu fiz com Deus muito forte onde o próprio Deus se manifestou sozinho no monte comigo ali e eu tive uma experiência poderosa aquele dia marcou a minha vida e eu amo aquele pedacinho aquele monte que parece que Deus fez aquele pedaço pra mim ninguém vai ali só um cavalo que uma vez assiste a gente, né? ninguém vai ali é só eu e Deus então, ou seja tô no meu cantinho lá com Deus eu sempre amei aquele pedacinho do monte porque eu não gosto de monte por causa de muito barulho muita gente eu gosto de ficar sozinho o secreto é eu e Deus tô eu lá no hospital e orei, Thiago e tô preocupado aí eu falei eu saí de lá, Fampai quando eu voltar que o batimento tá assim mas antes de eu falar isso pra ele várias vezes eu ia na sala olhava lá o batimento meu Deus porque eu não podia entrar na sala vermelha olhava pro lado de fora o negócio aumentando 142 por minuto 140 139 e eu falei Senhor, faz alguma coisa até que eu falei Deus quer alguma coisa de mim peguei o meu carro deixei meu pai sozinho na sala vermelha peguei o meu carro e fui pro lugar que lugar que eu fui? pro monte grava isso às vezes Deus vai apertar você pra reposicionar você meu Deus às vezes Deus vai vai dar um jeito de te sacudir de um lado de outro que sabe que se você ficar muito a zona de conforto acomoda a gente vou te falar pra você o que foi que eu fiz tô lá em cima do monte dizendo Deus tu é o dono da vida o médico falou que a qualquer momento ele pode infartar mas eu sei que a vida e a morte estão nas tuas mãos tô aqui no lugar que o senhor quer eu determino o senhor e eu ficava o tempo todo o Thiago dizendo senhor volta comigo no hospital tira meu pai de lá senhor volta comigo abaixa o batimento dele falei senhor enquanto eu tô aqui a minha mão tá representando a tua mão lá entra na UPA lá vai lá abaixa o batimento cardíaco dele e coloca ele de pé e falei com Deus quando eu voltar Thiago escrevi no telefone dizendo assim quando eu voltar o horário antes de ir pro monte eu coloquei lá o horário quando eu voltar vai estar assim acensado pra glória de Deus irmão quando eu cheguei no hospital falei com o médico e aí como tá o batimento dele ele falou tá 80 80 por minuto a medicação não abaixou a medicina não fez nada mas a mão de Deus fez sabe o que eu tô dizendo isso pra você porque às vezes a gente demora a fazer as coisas acontecer porque a gente demora a entender as coisas então quem atrasa às vezes o que Deus quer fazer é você talvez meu pai não era pra ter nem ficado lá quando chegasse lá já era pra ter ido embora se eu tivesse entendido o que Deus queria e aí o que Deus falou comigo entra no novo propósito e tô aqui novo propósito eu vou falar uma coisa pra você eu não vou descansar enquanto eu não conseguir arrancar do céu que o céu tem pra minha vida aprenda não deixa Deus te sacudir pra você entrar nas coisas não tá não deixa Deus ter que te apertar um pouquinho pra você se reposicionar entra no querer e na vontade de Deus agora onde você tá dentro de casa tem gente que fala assim não mas eu não acredito que Deus que Deus faz essas coisas não Deus não faz irmão Deus é o dono da vida rapaz ah que antigamente ele dizia Deus coloca no letro e coloca mesmo e coloca mesmo sabe por quê porque quem é que dá a vida não é Deus quem tira a vida não é Deus então vamos parar com essa coisa dizer porque a gente tem a impressão que Deus é um ser bonzinho que passa a mão na nossa cabeça não filho deixa deixa pra lá eu tô vendo você fez errado mas passou batido irmão Deus não faz assim Deus não brinca de ser Deus a gente brinca às vezes de ser ser humano tá e o diabo também não brinca de ser diabo não então se Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo quem não pode brincar de ser crente é a gente é porque o único que tá brincando na história é o ser humano o diabo não brinca de ser diabo e Deus não brinca de ser Deus então vamos entrar no centro da vontade de Deus pra viver aquilo que Deus quer só pra poder finalizar pro Tiago vir pregar aqui só quero fazer um comentário pra você eu demorei pro monte talvez Tiago se eu tivesse ido pro monte assim que ele chegou ele não tinha ficado nem duas horas na maca às vezes você atrasa muita coisa na tua vida que você tá esquecendo de fazer aquilo que Deus quer a responsabilidade às vezes de arrancar você dentro dessa situação Deus já colocou nas tuas mãos amém Tiago vai trazer a palavra de Deus aqui já apresentei ele pra vocês e vai ser forte o que Deus vai fazer que palavra forte é essa né meu irmão graças a Deus pra mim é uma honra tá aqui podendo trazer a palavra de Deus pra vocês ser canal de Deus pra vida de vocês os seguidores de Pastor Leonardo é uma bênção de Deus realmente eu poder estar aqui nessa tarde louvo a Deus pela vida de cada seguidor eu tenho visto que tem pessoas que seguem fielmente ali né aquela turma que não se diga de forma nenhuma tem o discipulado Fabiano PTM gente boa conheci lá no culto né glória a Deus pela vida de vocês gente poderosa eu tô sentindo Deus aqui na maneira como o Pastor Samuel falou sabe o que ele fez foi exercício da fé o pleno exercício da fé e muitas das vezes a gente não alcança realmente o nosso milagre porque aonde esbarra que a gente precisa realmente de usar a nossa fé a gente acaba não usando porque a gente fica esperando ver pra crer enquanto a fé na verdade é o contrário Hebreus 11.1 né é o fim e fundamento das coisas que eu não vejo e a certeza das coisas que eu espero então meu irmão se eu não estou vendo mas eu espero logo eu ando sem ver mesmo como Paulo disse não andemos por vista mas andemos por fé assim o Pastor Samuel conseguiu alcançar a benção dele e eu tenho certeza que Deus também vai dar a tua benção quando você aprender a usar a fé de maneira inteligente o Pastor Samuel fala muito sobre isso não adianta você dizer que tem fé mas não ter obras como diz Tiago na verdade não adianta ter fé se não tiver obras e as obras da tua fé é justamente isso que acabamos de dizer ele creu contra a esperança ele já saiu de lá determinando que não seria a falência do pai dele está entendendo diante dessa circunstância que você se encontra não é para você se abater porque quando Deus está louvando a tua fé você acaba ficando reprovado meu irmão você acaba ficando reprovado você precisa entender isso porque Deus já começou a falar desde o louvor desde a abertura dessa live meu irmão presta atenção para que você não perca nenhum recado de Deus para a tua vida tá eu não vim aqui como homem aparecer para você eu vim aqui trazer um recado de Deus para a tua vida porque se for eu a falar como muito bem disse o pastor Samuel não surte efeito não surte resultado precisa ser Deus na tua vida precisa ser Deus na minha boca para você amém irmãos é muito bom muito bom estar aqui na presença de vocês nesse domingo de eleição muita gente pela rua muita gente aproveitando a eleição para se encontrar com familiares porque geralmente volta perto e os seguidores aqui fiéis na live poderiam estar fazendo comer no churrasco poderiam estar fazendo qualquer outra coisa e estão fiéis buscando a Deus eu tenho certeza que a tua vida já não é mais a mesma desde quando você começou a seguir o pastor Leonardo a fazer campanha nas lives segue aí fielmente eu tenho certeza que a tua vida mudou de uma maneira formidável você já é um testemunho vivo você já é um testemunho vivo meu irmão e eu louvo a Deus pela vida de cada seguidor a gente tem escutado cada testemunho né pastor Samuel nossa é poderoso e eu glorifico o nome de Deus peço a Deus a oportunidade de que cada um de vocês possam estar lá no culto quarta-feira muito poderoso é muito poderoso meu irmão se Deus faz através da live você imagina como que Deus faz através da live você escutou o testemunho de curas você escutou a libertação você ouviu falar que gente vomitando sangue gente que já não abria a porta de emprego tinha muito tempo e foi aberta a porta de emprego imagina você pessoalmente diante daquele culto na presença de Deus você não tem noção de como Deus brada poderosamente naquele lugar então meu irmão quero te fazer um convite se você desde já se você tem a oportunidade se você consegue romper em fé vai ao culto eu tenho certeza que Deus vai honrar tua fé tem gente que chega lá meio dia mesmo tem gente que chega seis horas da manhã seis horas da manhã na fila mesmo você tem noção do que é isso se isso não é fé eu desconheço fé se isso não é fé eu desconheço fé eu tenho certeza que Deus honra a fé de cada um que rompe tá bom porque Deus olha isso com bons olhos é a sede de busca é o novo tempo que está chegando sobre nossas vidas glória a Deus meu irmão pela sua vida você está aqui nessa live a live do pastor Rodrigo mais cedo foi uma benção eu assisti foi uma benção foi poderosa foi muito forte eu tenho certeza que você recebeu também é maravilhoso a presença de Deus eu vi os milagres que saíram disparados da boca dele para o povo que estava assistindo eu tenho certeza que vai gerar testemunho sem mais delongas nós vamos partir para a palavra e eu gostaria que vocês abrissem a bíblia comigo porque não adianta você ouvir a palavra e não guardar ela no coração você deve escrever nas tábuas do seu coração por isso eu queria que você até anotasse para depois você estudar a palavra para você continuar analisando aí porque eu tenho certeza que Deus vai te fazer meditar a semana inteira dentro dessa palavra que nós vamos ler tá bom e a palavra fica no livro de números capítulo 22 tá vou dar um tempinho para você abrir aí números capítulos 22 e vamos ler a palavra de Deus porque é poderoso né meu irmão a palavra de Deus ela é a boca de Deus para a tua vida se é gostoso ouvir um profeta de Deus falar conosco mas é mais gostoso ainda você ouvir a boca de Deus como você vai ouvir agora você vai ouvir agora a boca de Deus na tua vida para a tua vida te dando direcionamento em cima da palavra olha como é poderoso você vai eu vou aqui te ajudar a como você identificar e extrair da palavra as respostas de Deus para a tua vida porque a palavra ela foi feita para ser examinada ela tem que ser estudada a fundo a palavra de Deus diz buscareis me achareis quando me buscar de todo o vosso coração é necessário buscar de todo o vosso coração é necessário é necessário que você se empenhe bater bater silvuzar pedir e receber eles é assim que se age é assim que você consegue romper e alcançar os mistérios de Deus dentro da palavra porque senão ela se torna mais um livro para a sua vida você vai ler vai passar muitas coisas desapercebidas que Deus quer falar contigo naquele momento é a resposta de Deus para a sua vida está entendendo por isso é tão precioso e eu peço que você anote acompanhe a leitura e depois faça reflexão depois dessa live tá bom mas sem mais delongas vamos para a leitura da palavra para quem não pegou para quem está entrando agora números 22 números capítulo 22 a partir do versículo 1 a gente vai ler até o 6 tá e a palavra do Senhor diz assim depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moab além do Jordão na altura de Jericó vendo pois Balaque filho de Zipo tudo o que Israel fizeram aos amorreus Moab temeu muito diante deste povo porque era numeroso e Moab andava angustiado por causa dos filhos de Israel por isso Moab disse aos anciãos medianitas agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós como o boi lamber a erva do campo e naquele tempo Balaque filho de Zipo era rei dos Moabitas este enviou mensageiros a Balaão filho de Beor a Petor que está junto ao rio na terra dos filhos do seu povo a chamá-lo dizendo eis que um povo saiu do Egito eis que cobre a face da terra e está parado de fronte de mim vem pois agora rogo-te amaldiçoa-me este povo pois mais poderoso é do que eu talvez o poderei ferir e lançar da terra porque eu sei a quem tu abençoares será abençoado e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado gostaria de fazer uma oração com você para a gente começar a ministração da palavra para que o senhor venha falar poderosamente através dessa palavra para a sua vida tá bom então vamos meditar vamos se ligar em Deus agora tá bom e vamos orar pai amado pai querido obrigado senhor Jesus por essa palavra poderosa eu te peço seu Jesus que nesse momento seja a sua boca para o teu povo ó pai toma cada vida seu Jesus em tuas mãos que está presente aqui nessa live senhor porque eu sei que tem gente que nem da cama queria levantar hoje ó pai querido em nome de Jesus assim como o senhor despertou essa pessoa para estar assistindo essa live fala poderosa poderosamente ao coração dela senhor que as barreiras hoje serão quebradas visita Deus querido cada vida em nome de Jesus fala conosco senhor em nome de Jesus amém e amém glória a Deus meu irmão para entendermos essa palavra a gente precisa dar um uma retornada no tempo voltar no tempo e entender o porquê balaque estava com esse medo todo de Israel Israel estava dentro do Egito e ali dentro do Egito o povo de Israel foi crescendo na verdade no tempo de José Jacó com a sua família foi para dentro de Israel e ali se estabeleceram e foram crescendo como nação né e durante um período se levantou um faraó que começou a se incomodar com o crescimento daquele povo entendeu e começou a incomodar de maneira que ele pensou em fazer algo então ele começou a escravizar o povo ele começou a perseguir aquele povo decretou até a morte dos varões dos meninos ou seja ele afligia aquele povo mas a minha e a sua Bíblia diz que quanto mais afligia o povo quanto mais perseguia o povo mais eles prosperaram mais eles cresciam e assim também é na tua vida meu irmão quanto mais estão te perseguindo mais tu está crescendo acharam que tu ia parar né acharam que tu ia desistir que na primeira live você ia abandonar né aí não vai dar certo não esse negócio aí que ela começou a seguir aí daqui a pouco isso é fogo de palha vai apagar Satanás até usou a boca de alguém para dizer isso para você para ferir o teu coração mas você permanece fiel porque quanto mais aflita e quanto mais te apertam mais você está prosperando mais você está crescendo espiritualmente olha você aí firme nessa live olha você aí pegando essa palavra tomando para dentro do seu coração e vendo que é uma verdade para a tua vida meu irmão você está crescendo poderosamente como nunca antes Deus tem feito na tua vida voltando para o texto né voltando para a nossa mensagem Israel estava sendo aflito e estava crescendo meu irmão a aflição a adversidade não impediu Israel de crescer eles continuaram crescendo dentro daquela terra e Deus num certo tempo levantou o profeta Moisés para tirar aquele povo com mão forte de dentro da terra do Egito e as nações ao redor ouviram falar das maravilhas que Deus estava fazendo sobre Israel de como Deus abriu o mar vermelho para o povo dele passar ah meu irmão e o exército egípcio foi atrás deixa eu te falar uma coisa porta que Deus abriu para você ninguém vai passar por ela sabe por quê porque se tentarem entrar Deus vai fechar Deus vai fechar a porta é para você meu irmão a túnica era para José não era para mais ninguém ela só serve para você meu irmão deixa eu te falar uma coisa fica tranquilo deixa os teus perseguidores atrás de você deixa te perseguirem lá no trabalho que estão te afligindo para você pedir demissão não estão aguarda você vai ver Deus te dar sabedoria você vai ver Deus conduzir e tomar a tua boca para aquele povo você vai ver como é que Deus vai dar eles nas tuas mãos assim como Deus aquele exército de Israel foi fechado e eles foram aniquilados dentro daquele mar e seguiu o povo pelo deserto conduzido na presença de Deus através de Moisés Moisés conduzindo aquele povo pelo deserto todas as barreiras que tinham todas as dificuldades que eles tinham Deus era com eles apesar de ser um povo que muitas das vezes estava murmurando muitas das vezes estava fazendo até o que é errado tirando essa parte porque eles aprenderam com Deus eles foram corrigidos ali mesmo no deserto eles continuaram avançando e as nações que Deus determinava que eles tomassem que eles derrubassem que eles destruíssem da face da terra eles iam e com grande poder e com grande glória porque quem está debaixo de um direcionamento de Deus meu irmão tem a vitória garantida deixa eu te dizer uma coisa eles muitas das vezes guerrearam e batalharam com um povo que era muito maior em número em estrutura em ferramentas em armas do que eles e Deus proporcionou esse milagre e Deus foi lá e foi com eles nas batalhas e eles foram ganhando cada um derrotaram cada nação derrotaram os cananeus e numa dessas batalhas eles vencem os cananeus eles vencem os amorreus lembra que nós lembramos na palavra né que eles haviam derrotado os amorreus lembra então conforme eles derrotaram os amorreus o povo de Moab teve uma lembrança que lembrança foi essa Tiago que em momentos anteriores batalha que eles passaram com esse povo com os amorreus o povo de Moab perdeu e Israel agora venceu você está entendendo ou seja eles começaram a temer porque se venceram o povo dos amorreus facilmente podem vencer eles porque Deus era com eles essa é a grande chave da questão Deus era com eles e deixa eu te explicar uma coisa meu irmão a partir disso mais uma vez assim como o faraó lembra o povo estava crescendo o povo estava prosperando e aquilo incomodava o faraó e o faraó começou a se incomodar com o crescimento deles como está na palavra e é assim meu irmão quem está crescendo incomoda sabe porque estão se levantando contra a tua vida é porque tu está frutificando é porque te decretaram como morto mas Jesus te ressuscitou tu estava largado nessa cama e tu não levantava para nada mas Deus foi tão misericordioso que um dia você abriu essa live e o Espírito Santo de Deus te resgatou dessa cama que você estava lembra da depressão por causa daquele homem que te traiu Deus mostrou para você qual é o teu valor tu não é o que os homens dizem que você é tu é o que Deus te chamou para ser você é o que Deus te chamou para ser aleluia e mais uma vez o rei de Moab um povo diferente não é o egípcio irmão como eu te disse atravessamos a história para chegar no momento que está de fronte para Moab ele está aos arredores de Moab e o rei Moabita está assustado porque é assim quem traz a presença de Deus começa a incomodar as pessoas começam a se incomodar porque já sabe que se Deus é contigo ninguém pode contra você é verdade meu Deus e sabe o que acontece meu irmão como lembra no texto ele vai tentar partir para o lado sujo da história porque já que eu não venço na mão já que eu não tenho poder já que eu não tenho Deus deles eu vou contratar alguém para amaldiçoar eu vou contratar alguém para amaldiçoar porque eu quero a vaga dela no trabalho eu quero a loja dela está entendendo porque eu quero o marido dela eu quero a esposa dele eu vou partir para amaldiçoar porque é mais fácil eu derrubar depois eu entro do que eu competir isso é melhor ainda que tivesse errado seria mais fácil ela competir isso é melhor não é mais fácil eu derrubar porque eu tirando de campo meu irmão a caminho está livre e aí que Bala que entra nesse grande erro contratou um profeta Balaão chamado profeta mas sabemos que ele era pagão que ele servia a outros deuses e que inclusive ele fazia feitiços ele fazia feitiços então Balaque manda dos seus principais anciãos que representavam aquela nação eram as pessoas importantes e foram até até Balaão para tentar trazer eles ele para tentar trazer Balaão para poder amaldiçoar o povo de Israel e eles chegam até Balaão e diz desce de pressa comigo porque muita honra nós vamos te dar para você poder amaldiçoar aquele povo porque é muito numeroso e tememos a ele e Balaão responde consultarei o Senhor se o Senhor me autorizar eu vou o que o Senhor falar lhes farei saber fica aqui essa noite e eu lhes farei saber o que o Senhor vai falar e naquela mesma noite Deus visita Balaão e é Deus quem fala com Balaão Deus fala com Balaão Balaão são esses homens na sua casa e ele diz são homens que vieram da terra de Moab e estão pedindo para que eu amaldiçoie o povo de Israel e Deus fala assim já pega a primeira aí meu irmão já anota aí e Deus fala assim para Balaão diz para eles como amaldiçoar quem Deus não amaldiçoa diz para eles como detestar quem Deus não detesta deixa eu te dizer uma coisa não tem como meu irmão se Deus é contigo não tem como podem falar mentira podem falar calúnia podem se levantar mas vão se levantar para cair e o povo e aqueles anciãos que estavam com Balaão ao ouvir isso ficaram muito tristes e foram desfalecidos para sua terra chegaram a rebalar que falaram com ele olha falou que não tem como amaldiçoar esse povo ele o que? não é desespero porque é assim meu irmão quem quer te derrubar não descansa não por isso que tu não pode baixar tua guarda tá porque é assim e ele manda mais uma vez ele pega pastor Samuel e manda príncipes mais importantes dessa vez ele pega e manda dizer que vai dar muito mais honra e aqueles príncipes mais importantes chegam a casa de Balaão e ao chegar lá eles dizem olha Balaque nos mandou novamente e diz que vai te honrar grandiosamente vai te dar pratas e ouros vai te dar terras mas desce conosco e amaldiçoa esse povo engraçado né Deus já tinha dito a palavra né já tinha dito que não não desce com esse povo porque não tem como amaldiçoar quem Deus não amaldiçoa e não tem como detestar aquele que Deus não detesta tá entendendo e aí mais uma vez Balaão fala dorme aqui eu vou consultar o senhor ou Balaão teimoso né já sabe a resposta de Deus mas tá na esperança de ganhar um dinheirinho né tá na esperança de receber uma recompensa pra fazer mal pros outros né é triste meu irmão é triste mas enfim Balaão vai lá mais uma noite ele passa e consulta a Deus novamente Deus só aparece a ele e fala o que esses príncipes fazem na sua casa o que esses príncipes estão fazendo aí e ele responde mais uma vez senhor eles querem que eu desça pra amaldiçoar o povo de Israel dessa vez Deus fala pra eles Deus fala pra Balaão vai vai com esse povo desce com eles porém falarás as palavras somente que eu te disser e Balaão logo ficou feliz né vou ganhar um dinheiro opa vou partir pra lá e vou ganhar essa peleja aí e ele achou que Deus de repente ia botar na boca dele as palavras que honraria ele mas até ali ele estava obediente ele estava obedecendo direitinho aquilo que Deus mandava então Balaão desce com aquele povo prepara a jumentinha dele pra descer pra aquele povo pra aqueles príncipes agora se atenta pra uma coisa grava isso que eu estou te falando Deus manda ele descer porém Deus fala no versículo seguinte e a ira do Senhor se acendeu contra Balaão e mandou um anjo se lhe opor no meio do caminho começa já a se fazer essa pergunta aí que eu vou te ensinar a examinar a palavra você vai ver a importância da gente querer e desejar essa sede pastor Samuel de conhecer a Deus porque só quando a gente tem essa sede só quando a gente realmente está ali Senhor eu quero conhecer os teus mistérios eu quero te conhecer Senhor eu te amo é que Deus vai revelar pra você os mistérios pra ele que revela pra poucos são segredos que ele revela pra poucos e ali o Senhor o Senhor manda ele ir mas diz que no versículo seguinte que a ira do Senhor se acende e manda um anjo ir contra ele no caminho e aí ele no caminho o anjo aparece na frente da jumenta e a jumenta ao ver o anjo quem viu foi a jumenta não foi Balaão a jumenta ao ver o anjo desvia pro campo e quando ela desvia pro campo Balaão não entende nada fica irritado o que é que ele faz bate na jumenta ele espanca a jumenta e mais uma vez ele está seguindo no caminho dele consegue seguir viagem mas daqui a pouco o anjo se apresenta novamente na frente da jumenta mais uma vez ele se apresenta Deus está falando meu irmão se você for espiritual já estou me arrepiando Deus está falando se você for espiritual você vai entender o que Deus está querendo falar com você mais uma vez ele manda um anjo se opor na frente da jumenta dessa vez quando a jumenta entra no campo ela entra num caminho que vai estreitando esse caminho vai estreitando dessa vez ela pra poder desviar do anjo ela precisa ir pra direita ou pra esquerda um dos lados tanto faz ela precisa ir pro lado porque o anjo está no meio do caminho só que o caminho é estreito e ela machuca o pé do Balaão ela aperta o pé do Balaão contra a mureta e o que que o Balaão faz mais uma vez tenta adivinhar o que o Balaão faz mais uma vez mais uma vez ele espanca a jumenta mais uma vez ele pega e espanca a jumenta porque a jumenta está vendo o anjo mas Balaão não está vendo meu Deus a jumenta está enxergando mas Balaão não está vendo e aí mais uma vez ele espanca e segue a viagem de novo mas lembra que eu te falei que o caminho está estreitando olha pra minha mão imagina um caminho assim o caminho está vindo está estreitando está estreitando porque eram corredores de vinha e a Bíblia diz que tinha um muro à sua esquerda e um muro à sua direita e não tinha dessa vez mais como fugir nem para um lado nem para o outro está compreendendo? nem para o lado e nem para o outro e o anjo se apresenta mais uma vez com a espada desembainhada e a jumenta ao ver aquele anjo ela pega e para a jumenta para ela freia e se arreia debaixo de Balaão e Balaão dessa vez meu Deus do céu fica irado o que ele faz mais uma vez? adivinha aí o que Balaão faz mais uma vez pastor Samuel? ele espanca a jumenta de novo e ainda diz assim ah se eu tivesse uma espada aqui se eu não te matava agora eu tiraria a tua vida mas de repente irmão Deus toma a boca daquela jumenta e fala assim vem cá por que está me batendo? até hoje eu não fui tua até hoje eu não fui não pertencia a ti não te levei para lá e para cá desde o dia que sou tua quando foi que eu fiz isso? diz para mim a jumenta falando com o profeta quando foi que eu fiz isso? mas era Deus na boca dela quando foi que eu fiz isso? nunca né? aí ele respondeu não e aí nessa mesma hora Deus abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo com a espada desbanhada na frente da jumenta e o anjo fala para ele por que bateste na tua jumenta três vezes? por que que você bateu na jumenta três vezes? porque por três vezes eu me opus a ti no caminho porque os teus caminhos são maus meu Deus porque os teus caminhos são perversos e ele se opõe no caminho e o anjo diz por três vezes eu me opus no teu caminho e a tua jumenta desviou senão eu teria te matado Jesus e se ela não para aqui e se ela não para meu irmão o anjo disse que se ela não para eu teria te matado e ela viveria e você estaria morto de maneira que Balaão escuta isso e fica apavorado meu irmão ele se brosta diante do anjo e fala meu Deus eu pequei contra Deus eu pequei contra Deus meu Senhor e agora o que que eu faço? e agora? eu volto? vou tentar deixar você pensar na resposta para mexer com a sua mente sabe o que que o anjo diz para para o Balaão? não vai com eles o anjo diz para o Balaão não vai com eles meu irmão começa a raciocinar porque que ele está se opondo no caminho de Balaão se ele está mandando ele ir com eles mas ele diz assim não vá com eles e falarás somente as palavras que eu te disser é Deus falando é Deus falando falarás somente a palavra que eu disser e ele opa meu castezinho ainda está de pé e ele vai segue com aquele povo chegando lá o rei Balaque não se não perde tempo ele se apressa logo e sacrificar para tentar amaldiçoar o povo de Israel e ele chama pega logo agarra Balaão fala vamos e levou ele um cume e um monte e edificou sete altares e começou a sacrificar começou a sacrificar na tentativa de amaldiçoar o povo de Israel e Balaão pega todo aquele sacrifício e diz para Balaque o que Deus me fizer saber eu te farei saber e Deus diz para ele fala assim não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou meu Deus não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou é verdade Jesus porque não vejo iniquidade em Israel meu Deus aleluia aleluia deixa eu te dizer uma coisa meu irmão não é essa obra de feitiçaria que vai te parar não não é essa macumba que fizeram contra a tua vida que vai te parar não o teu Deus é mais forte para de limitar o poder do teu Deus para de limitar o poder do teu Deus use a sua fé assim como o pastor usou a fé dele e conseguir e conseguir o milagre ei eu estou dizendo para você não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou Deus hoje está quebrando toda maldição sobre a tua vida ele está descendo com bênção sobre você hoje você está sendo selado por Deus para que no mundo saibam no mundo espiritual mesmo saibam que tu pertence a Deus aleluia eu creio meu Deus isso é forte eu creio nisso e o profeta Balaão faz saber a Balaque isso e Balaque fica irado fala aí meu irmão te mandei chamar para amaldiçoar esse povo eu te mandei vir aqui para me ajudar a destruir esse povo não para dizer que não dá para amaldiçoar vamos para outro monte porque lá certamente Deus vai falar e aqui a gente já toma sabe uma lição de moral porque quando quem prega muito sobre isso é o nosso pastor Leonardo do nosso presidente fala muito sobre isso os filhos da treva são mais prudentes do que o da luz sabe por quê? porque se fosse você procurando a tua benção tu já teria parado na primeira negativa tu já teria parado meu irmão na primeira negativa tu já teria parado ou será que você seria como aquela mulher que foi buscar a libertação da filha e Jesus falou convém primeiro alimentar os filhos e ela deu uma resposta tão inteligente cara que Jesus acho que ficou sem chão naquele momento ela falou é mas até os cãezinhos comem as migalhas da mesa que caem do seu dono isso é não desistir porque se é você você ficava depressivo parava e não continuava e olha como o filho das trevas é prudente ele continua até o intento dele ele conseguiu o intento dele e ele tenta uma segunda vez vai novamente ele fica sete altares olha o trabalho meu irmão ele sacrifica isso custa isso custa os filhos da treva sabem como alcançar algo no mundo espiritual ele sacrifica ali mais uma vez só que ao tentar mais uma vez amaldiçoar Israel Deus toma a boca de balaão e diz pra ele por um acaso Deus é homem pra que minta e filho do homem pra que se arrepenta pra que ele se arrependa falaria o senhor e não cumpriria diria ele e não confirmaria olha Deus falando contigo se Deus te fez uma promessa meu irmão Deus não é homem pra mentir pra mudar de ideia não se Deus falou que vai libertar ele vai libertar te acalma tem um tempo se Deus está falando pra você que vai te fazer romper espere com paciência e fé na perseverança e na vigilância não fica atribulado não fica nervoso não fica achando que desistiu que Deus não Deus errou nessa promessa Deus não erra filho Deus não erra quem erra somos nós e ali balaão recebe essa mensagem e faz fazer a balaque faz ele saber e fala ouça balaque Deus não é homem pra mentir nem filho do homem pra se arrepender Deus falou porventura falaria e não cumpriria porventura diria e não confirmaria eis que não vejo iniquidade em Israel e ele diz assim ele ainda diz mais olha o recado de Deus aqui amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Deus ainda afirmou que aqueles que tentarem se levantar contra o povo de Deus seria amaldiçoado é verdade irmão confia no Senhor porque aqueles que estão se levantando contra a sua vida sabe aquela vizinha que está falando de você não para de falar é o tempo inteiro jogando piada pra você pra te fazer descer pra te fazer descer no nível dela pra te fazer cair não ceda meu irmão porque aqueles que estão te amaldiçoando são os mesmos que Deus vai dar na tua mão pra você ganhar uma vez em nome de Jesus em nome de Jesus e balaque fica irado e irado com essa outra resposta com a segunda tentativa de amaldiçoar mas Deus abençoa meu irmão para pra pensar ele já gastou dinheiro ele já investiu já mandou chamar duas vezes já sacrificou duas vezes já está custando muito caro isso qualquer pessoa inteligente ia saber peraí já não dá mais é melhor desistir disso mas sabe o que o balaque faz? balaque pega e fala nem abençoarás nem amaldiçoarás vamos ali a outro monte vamos ali a outro monte e vamos edificar mais sete altares porque de lá de lá balaque está achando que é a posição meu Deus do céu ele está agindo por vista ele está achando que é a posição de amaldiçoar e ele manda edificar mais sete altares e sacrifica novamente e leva balaão lá mais uma vez pra tentar amaldiçoar mais uma vez ele leva balaão e a resposta dessa vez o espírito de Deus se aposta de balaão e balaão começa a profetizar ó bendita são tuas casas ó Jacó bendita são as tuas moradas bendito e lindo é o teu jardim olha o Senhor deu os teus inimigos nas tuas mãos ele começa a salmô ele começa a abençoar o povo de Israel balaque já está arrancando a cabelo já está ficando doido já porque ele não consegue o intento dele porque quanto mais ele tenta afligir Israel mais Israel é abençoado mais Israel é abençoado e ele começa a proferir esse salmo essa profecia cara linda linda são palavras que não seriam capazes de sair da boca de balaão se não fosse o espírito de Deus e ele profetizando ele diz que Israel esmagaria os seus inimigos nessas horas balaque já devia estar assim tremendo ele a Bíblia diz que ele bateu o pau te contratei pra amaldiçoar e tu vai e me abençoa eles agora pega e vai pra tua casa porque o teu Deus te privou das honras que eu ia te dar eu ia te dar honras eu ia te dar prata eu ia te dar ouro até aí meu irmão balaão tinha um temor e estava numa certa obediência porque ele diz o seguinte ele diz ainda que você me desse uma casa cheia de ouro e prata como eu te disse eu não posso nada porque não tem como revogar a benção de Deus não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou ei Deus está dizendo pra você se ele decretou a benção sobre a tua vida não tem maldição que vá romper com a benção de Deus sobre ela é em nome de Jesus pega isso e creia nisso para de olhar para as circunstâncias porque com certeza o povo de Deus podia estar vendo lá e olha lá está sacrificando no altar está fazendo feitiçaria pra gente mas de que que adianta você já imaginou se o povo temesse meu Deus estão sacrificando pronto tu perdeu a fé meu irmão você afunda deixa eu te contar uma outra passagem é que Pedro quando ele vê Jesus vindo sobre as águas todos acharam que era um fantasma e ele sempre corajoso desafiou Jesus falando Senhor se é um Senhor manda-me ter contigo e Jesus fala vem e Pedro foi Pedro andou sobre as águas só que quando ele olha as circunstâncias quando ele começa a olhar o mar revolto quando ele começa a ver que em volta dele há uma tempestade muito grande há ondas gigantes há uma uma tribulação em volta dele a Bíblia diz que e Pedro teve medo e afundou note que Pedro só afunda porque teve medo foi quando ele teve medo é que ele afundou então se Israel temesse se ele fosse temer essa maldição essa praga essa feitiçaria e tivesse parado para ficar amedrontado talvez ele tivesse afundado talvez a maldição tivesse apegado mas glória a Deus que não que o povo é insistente que o povo é persistente que o povo é fiel que o povo estava lá e já sabia tinha visto os milagres que Deus tinha feito sobre a vida deles mesmo eles tendo murmurado mesmo eles tendo fraquejado muitas vezes eles sabiam sim do Deus que eles serviam que não era qualquer feitiçaria que derrubar eles não era qualquer um que se levanta que vai derrubar eles que só tem como amaldiçoar se o próprio Deus amaldiçoar se ele não amaldiçoar não tem como inimigo nenhum te amaldiçoar e ali o que acontece Balaão vai pra sua casa Balaque volta pro seu reino só que no capítulo 25 do mesmo livro que nós lemos você anota aí pra você estudar depois no capítulo 25 diz que os filhos de Israel tropeçaram com as moabitas ou midianitas tropeçaram com elas eles foram seduzidos por elas e eles caíram começaram a sacrificar outros deuses começaram a procurar Deus em lugares onde Deus não está começaram a misturar Deus com prazer e ali foi o problema do povo porque enquanto você permanece na obediência meu irmão não tem como teu inimigo te atingir porque tu é guardado por Deus a menos que se encontre iniquidade em Israel eu disse iniquidade não disse pecado pecar eu peco todos os dias você peca todos os dias pecar nós pecamos todos os dias aquele que disser que não tem pecado já está mentindo nós pecamos todos os dias e nós precisamos reconhecer na presença de Deus em oração todos os dias o pecador que nós somos todos os dias é necessário a gente descer e dizer Senhor eu não sou melhor que absolutamente ninguém ai de mim se não fosse a sua misericórdia ai de mim se não fosse o teu amor olha de onde Deus te resgatou então é necessário reconhecer mas os filhos de Israel estavam praticando a iniquidade ou seja aquele prazer no pecado continuado não há arrependimento o que que Deus faz? pastor Samuel o que que Deus faz? o que que Deus faz para trazer a gente a memória? aperta e brinca de apertar Deus aperta a Bíblia diz que por causa da iniquidade deles veio uma praga sobre Israel e 24 mil homens morreram daquela praga por causa daquela iniquidade e Deus diz mata enforcado todo o capitão do povo toda a liderança do povo porque a liderança é responsável pelo seu povo a liderança tem responsabilidade sobre o seu povo e o pecado daqueles homens quem pagou foram os líderes por isso meu irmão quando teu pastor puxar a tua orelha não fica chateado não porque ele é responsável por você também não fica chateado só porque ele te chamou atenção num detalhe não ouça com amor seja humilde entenda que é pro seu bem entenda que ele nunca vai falar algo pra você pra causar o seu mal Deus ele te ama e ele usa o anjo da igreja pra falar contigo não fica com essa rebeldia não não dê lugar ao diabo porque é isso que o diabo procura nota que ninguém pode amaldiçoar Israel a menos que eles saiam do centro da vontade de Deus eles saiam da obediência e o diabo sabe disso tá o diabo sabe muito bem enquanto você permanece obediente enquanto você tá aqui na live pulando rodando glorificando a Deus orando ele não pode te tocar sabe o que ele vai fazer ele vai começar a plantar pedras de tropeço pra fazer você cair ele vai usar diversas situações pra tentar te atingir assim como o diabo usou as mulheres midianitas pra fazer os filhos de Israel caírem ele usa a boca do teu marido pra dizer que tu tá ficando maluca até agora ouvindo essa live no dia do domingo que tu tá ficando fanática te pegou a joelhada no banheiro meia noite e disse que tu tava ficando doida falou aí mulher eu quero dormir levanta aí pra essa cama você tá doida te pegou jogando azeite pela casa falou agora ficou maluca mesmo vai dar todo nosso dinheiro pro pastão ele sempre vai usar alguém pra fazer você tropeçar porque quando tu entra no jogo dele é aí que ele começa a ganhar a legalidade de atuar na sua vida é essa legalidade que ele procura sobre a tua vida porque fora isso ele não tem como te alcançar se você permanece no caminho da obediência não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou por isso que quando o crente diz pra mim ah, tô com medo da macumba igual alguém testemunhou isso pra mim ah, foi na live do pastor Rodrigo mais cedo eu ouvi alguém falando assim que a irmã tava com medo da macumba que acho que a macumba pegou em mim meu irmão feitiçaria pegou em mim meu irmão põe uma coisa na sua cabeça se pegou em você revisa revisa eu lembro o pastor Samuel que no último culto de quarta-feira veio um homem me pedir oração esse homem veio falar pra mim assim homem de Deus ora por mim porque meia-noite eu tô vendo na minha casa um monte de vulto começa a acontecer muitas coisas na minha casa meia-noite eu falei amém mas ó quando tiver a live de meia-noite você bota lá a live de meia-noite e guerreia aquela oração de guerra meu irmão passa pela tua casa determinada saída do inferno porque na tua casa não vai ficar não pode ficar tá bom mas eu vou fazer uma oração contigo quando eu fui orar por aquele homem Deus tomou a minha boca pra falar pra ele só vou falar só uma coisa Deus tomou a minha boca pra falar pra aquele homem enquanto eu orava o Senhor entra na casa dele entra com os teus anjos a campo ao redor e Deus tomou a minha boca pra falar homem fecha a brecha meu Deus aquele homem quase virou uma manteiga nas minhas mãos de se derreter ele sabia muito bem do que Deus tava falando só vou falar até aqui ele sabia muito bem do que Deus tava falando com ele não tem como querer o certo de Deus em cima do teu errado meu irmão a verdade é pregada tantas lives você tem ouvido tantas lives Deus tá falando com você para de falar mal do teu irmão para de amaldiçoar os outros para de achar que você é melhor do que alguém porque isso funciona como legalidade na mão do diabo pra atingir a tua vida porque se você fecha essas brechas acabou deixa eu te dizer uma coisa você não tá batendo boca com teu marido você não tá batendo boca com a tua esposa não você tá guerreando no lugar errado você tá batendo boca com o demônio que está influenciando a vida dele a vida dela essa guerra você vê você no joelho é na oração você vai ver que você guerreando no joelho daqui a pouco a pessoa muda da água pro vinho tu não entende nada tu fala Jesus é espiritual mesmo e você descobre qual é a chave que abre essa porta você tá entendendo meu irmão e voltando ao texto os filhos de Israel caíram como habita agora estão prostrados veio a praga e Deus manda enforcar aqueles homens e de repente aparece um casal desses que cometeram um erro e aparece esse casal diante de Moisés diante do povo na congregação e todos ficam discutindo e o casal chorando porque o casal era uma mulher de Midianita e um filho de Israel que havia pecado que haviam caído tá lá o casal diante dos homens você sabe o que acontece meu irmão existe um homem no meio daquela congregação chamado Finéas não é o Finéas filho de 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 Eli não tá não é o filho do sacerdote Eli não que isso aí é muito depois é Finéas da geração de Arão é Finéas da linhagem sacerdotal é Finéas que levanta com uma lança e no ato de coragem e zelo pelo nome de Deus isso daquela época se fazia necessário hoje nós estamos debaixo da graça sim naquela época se fazia necessário e ele atravessa aquela mulher aquele homem com a mesma lança e ali diz que a ira do Senhor se aplacou e que a praga foi cessada nisso que a praga foi cessada todos foram curados mas caíram 24 mil homens porque deixa eu te dizer uma coisa meu irmão pra cada pecado pra cada erro que você cometa Deus vai te perdoar mas as consequências elas vêm sempre vêm as consequências meu irmão não adianta cada briga que você comete dentro do teu casamento lutando de forma errada é uma partezinha desse amor que vai se esvaindo usa de sabedoria mulher a tua guerra a tua luta não é contra a carne não é contra o sangue Deus está falando contigo naquele trabalho tu não vai vencer batendo boca com o diabo você sabe que todos estão sendo influenciados você vai vencer essa luta é no joelho e na oração coloca diante do Senhor pelejarei por vós e vós vos calareis aleluia alabá subcantra é como aná subcanta alabá subcantra e ploma na subcantra Espírito Santo de Deus pelejarei por vós e vós vos calareis e aquele homem que se preocupa em zelar pelo nome de Deus ele é honrado por Deus Deus diz a eles Deus diz a ele perpetuarei a tua geração o teu nome no sacerdócio porque se desviou a minha ira e com zelo zelou a minha causa Deus beneficiou aquele homem que tomou uma atitude que ninguém queria tomar naquele momento todos estavam ali e imagina um casal chorando o pecado às vezes é gostoso o pecado e está ruim da gente abandonar aquele pecado sabe poxa mas a amante me ligou poxa mas a proposta é boa a proposta é muito boa o que que eu faço enfia a lança meu irmão sacrifica muda porque aí sim tu vai ver a tua vida mudar e as bênçãos de Deus ser destravada sobre a tua vida a bênção de Deus vai ser destravada sobre a tua vida quando você entender que você precisa mudar você precisa tomar uma atitude um romper não fique esperando Deus pegar a sua mão porque Deus já está te capacitando ele já te deu condições ele já disse que te perdoou agora faça você a sua parte meu Deus é muito forte e você quer saber deixa eu te contar uma coisa aqui sabe como aquelas mulheres caíram ou melhor os filhos de Israel caíram sabe como eles foram parar junto com essas moabitas junto com essas midianitas para caírem em pecado Balaão Balaão não conseguiu amaldiçoar mas você sabe o que ele faz ele vai até Balaque se reúne com o povo e ensina ensina que se colocar pecado no meio do povo eles perdem a proteção meu Deus sabe o que que Balaque faz sabe o que que eles fazem eles reúnem as mulheres e mandam seduzir os filhos dos homens forte né e aí aquele povo não enxergou a proposta caiu não entendeu que era laço que era prato para te destruir minha filha deixa eu te falar uma coisa você é linda no Senhor mas desconfia de muita oferta homem de Deus eu sei que você é bonito imagem e semelhança de Deus mas acorda meu irmão é só você se posicionar é só você querer lutar pela sua família e começa a vir proposta meu Deus espiritualiza as coisas meu irmão porque Balaque conseguiu lançar essa pedra de tropeço sobre os filhos de Israel e os filhos de Israel caíram caíram e sabe o que acontece meu irmão Balaão teve um fim horrível ele morreu morreu junto com os Midianitas Balaão teve um fim horrível e vou te dizer mais você acredita que Deus queria dar o livramento a Balaão? acredita? vamos voltar para a história da jumenta? vamos voltar lá para o comecinho da história da jumenta agora que eu fiz você pensar vamos botar você parou e analisou se Deus mandou ele ir por que Deus está se opondo no meio do caminho? presta atenção Balaão desde o momento queria ir desde o momento inicial ele queria ir queria receber a honra você sabe por que ele foi lá plantar pedra de tropeço? por causa de honra e aquela jumentinha era um sinal de Deus para a vida dele se Balaão não estivesse seco e garancioso se Balaão fosse espiritual teria entendido que ali havia um grande livramento para ele porque aquela jumentinha quando tropeça a primeira vez ela desvia do anjo dando livramento para Balaão e Balaão pela segunda vez mais uma vez é livrado pela jumentinha na terceira vez a jumentinha para essa jumenta quando eu perguntei a Deus Senhor por que o Senhor se opôs se o Senhor mandou ir? ele me disse filho isso era um recado um livramento Balaão ele estava seco e cego e ele estava a caminho de tentar amaldiçoar Israel isso já era uma prenúncia do que ele ia fazer ele ia tentar três vezes amaldiçoar Israel e por três vezes ele tentou assim como a jumentinha por três vezes a jumentinha deu livramento a ele ou seja Deus deu livramento a ele porque a própria boca dele confessou quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado ou seja Deus deu livramento a ele por três vezes ele tentou amaldiçoar e abençoou tentou amaldiçoar e abençoou tentou amaldiçoar e abençoou por três vezes ele teve um grande livramento de Deus só que ele não entendeu que aquela jumentinha era um recado por que? na terceira vez o que aconteceu na terceira vez? lembra que eu falei da estrada que foi estreitando? a jumentinha já não tinha mais pra onde ir que ela se abaixa e para era o que Balaão deveria ter feito na terceira vez que ele tentou amaldiçoar Israel era pra ele ter pego e ido pra casa dele e não voltado mais não tentado arrumar nenhuma pedra de tropeço nada porque estava explícito e claro que a quarta vez o único caminho era a morte porque dava direto com o anjo com a espada desembaiada o único caminho que ele tinha pra seguir era a morte e da maneira como ele morreu foi exatamente como ele disse que mataria aquela jumenta ao fio da espada a bíblia diz que ele morreu por uma espada quando os filhos de Israel invadiram aquela terra mataram ele você está entendendo? quantas das vezes Deus está te dando livramento e você não está entendendo? quantas das vezes Deus está pegando a sua jumentinha e está fazendo ela desviar o caminho e você não está entendendo? que é Deus te livrando meu Deus isso é forte porque tem gente que essa semana mesmo o pastor Samuel reclamou reclamou porque ficou doente e não pôde ir a tal festa essa semana teve gente que reclamou caraca passei mal na hora de ir pra festa queria tanto ir pra festa ei meu irmão para de bater na sua jumenta para de reclamar porque isso foi livramento de Deus pra tua vida meu Deus fica atento aos sinais de Deus o erro de Balaão foi não espiritualizar o livramento dele porque se ele tivesse entendido você pode ver que quem via o anjo era jumenta não era Balaão se Balaão tivesse a visão se Balaão tivesse enxergando ia entender no mínimo se questionar falar assim mas pô o senhor manda eu ir porque o senhor está se opondo a mim no meio do caminho o que está acontecendo se ele ao menos se questiona e tira um pouco a ganância dos olhos ele ia entender que Deus está querendo dar um recado pra ele ali ei estou deixando você ir tu vai fazer o que quiser mas se tu ultrapassar essa linha aqui é morte pra você e foi o que aconteceu com Balaão não foi? por três vezes ele tentou amaldiçoar Israel por três vezes para pra pensar meu irmão e por três vezes a jumenta também livra ele ou seja era a jumenta dando livramento pra ele e ele batendo naquele livramento dele mais uma vez eu repito e você está reclamando porque teu pneu furou porque tu pegou outro caminho não reclama não meu irmão não murmura não uma murmuração fez o povo de Israel uma geração inteira perecer no deserto porque não entende o agir e tratar de Deus com Deus ou você confia ou você não confia pastor Samuel é sim é verdade é verdade ou você confia ou você não confia deixa Deus te dar os livramentos fica atento a jumentinha porque essa semana ainda você vai receber livramentos e quando você entender ah meu Deus quando você pegar você vai ver meu Deus tem gente que vai estar ouvindo essa live vai estar gravada e vai sair pra praticar um assalto e a moto não vai pegar meu Deus a moto não vai pegar e ele vai reclamar da moto e Deus está falando ei eu estou dando mais um livramento pra você a quarta é a morte meu Deus meu Deus do céu eu estou dando mais um livramento pra você e você não está entendendo Jesus da glória aleluia aleluia Espírito Santo de Deus espiritualiza meu irmão espiritualiza as coisas porque a Bíblia é um livro espiritual se você for na Bíblia a Bíblia não vai estar escrito isso que aquela jumenta era uma prenúncia do que iria acontecer com o Balaão se ele tentasse uma quarta vez amaldiçoar Israel como ele fez que ele plantou a doutrina de tropeço como dizem Apocalipse 2 4 se eu não me engano a doutrina de tropeço que é lembrada um livro de Apocalipse por Jesus ficou tão marcado que assim como a mulher de Isabel ele também condena essa doutrina de Balaão que é plantar tropeço para os irmãos meu Deus e quantos tem seguido a doutrina de Balaão dentro da casa de Deus para vocês quantos quantos tem plantado tropeço para o seu irmão em vez de tentar ajudar ele se levantar em vez de estender a mão para o irmão está plantando tropeço para ele Jesus da glória meu irmão hoje vai espiritualizar tudo em nome de Jesus quando você entrar por aquela casa que você sentiu mal estar você já vai ficar ligado espiritualmente aleluia para não estar caindo nos engordos de satanás porque já tem armadilha e Deus está te livrando Deus está te livrando meu filho em nome de Jesus se atenta para isso porque que Balaão morreu porque ele cedeu a proposta se ele não tivesse pastor Samuel se ligado naquela proposta de receber aquela honra ele não teria voltado lá porque ele não sairia da casa dele de graça para ensinar uma doutrina de tropeço dá certo ele recebeu a honra dele porém com a honra recebeu a morte deixa eu te falar uma coisa não ceda as propostas porque tem muita coisa para te desviar do propósito de Deus a tua bênção está perto Deus vai te exaltar a tua loja vai explodir e você não pode ceder a propostas Deus vai te honrar meu filho Deus vai te usar poderosamente cuidado com as propostas pastor Samuel eu lembro que todas as vezes que vem uma grande bênção sobre a minha vida antes da grande bênção vem uma proposta pastor Samuel todas as vezes é uma reunião importante e eu precisando de dinheiro obviamente me vem uma proposta uma reunião que se eu perco talvez eu perco oportunidades na minha vida e a reunião envolve o reino de Deus meu irmão e o reino de Deus para mim é prioridade o reino de Deus para mim é prioridade não adianta e nunca aparece a proposta eu preciso da bênção mas a bênção a proposta aparece justo no dia em que eu não posso de modo nenhum abrir de modo nenhum posso abraçar aquela bênção o que que acontece eu rejeito e mais uma vez acontece aquele evangelismo maravilhoso que nós fizemos que Deus nos usou poderosamente era gente sendo liberta no meio da rua era gente aceitando Jesus no meio da rua moradores de rua mesmo viciados e Deus ali fazendo mover mas naquele dia eu recebi uma proposta proposta essa de viagem que me impediria de estar ali mais uma vez pastor Samuel incrível que pareça mais uma vez nosso primeiro grande culto do nosso retorno na quadra da Grande Rio mais uma vez me vem a proposta e é só quando você precisa deixa eu te falar uma coisa o diabo ele não vai te oferecer o que você não está precisando deixa eu te contar uma outra coisa o diabo te conhece há muito mais tempo do que você conhece a humanidade você conhece o ser humano a humanidade de acordo com a sua idade o diabo conhece desde a fundação do mundo meu irmão tem uma enciclopédia desse tamanho aqui sobre cada piscada cada movimento que você faz ele já sabe o que o teu corpo está pedindo o que você está querendo ele sabe muito bem o prato que te oferecer não é isso? o que ele oferece para Jesus quando ele está sendo tentado no deserto? ele está com fome ele oferece pão meu filho e Jesus está no deserto por quê? porque ele está ali para uma ascensão ministerial ele está ali para ganhar nome ou seja o diabo tenta antecipar aquilo que tu vai ganhar ele tenta antecipar para poder te desviar do propósito porque dado por ele não tem não tem durabilidade dado por ele não tem benção e aí ele oferece a Jesus se prostrares a mim te darei os reinos da terra querendo antecipar o que Jesus já teria ele só está querendo antecipar mas ele vem com a proposta e não é qualquer coisa minha irmã se liga nisso cuidado com as propostas que vão vir para você e essa que você recebeu aí faz uma avaliação porque tu está sempre ficando reprovado sempre ficando reprovado porque quando Deus vai te exaltar a proposta que vem na frente você aceita aí você perde a tua bênção preste atenção no que Deus está falando porque quando veio até para mim estar aqui hoje você acredita quando eu recebi a notícia que eu estaria aqui hoje no mesmo dia pastor Samuel eu recebi uma proposta de passar quatro dias fora meu Deus você sabe o que eu fiz meu irmão você está me vendo aqui não está você está me vendo aqui não está ei deixa eu dizer uma coisa para você eu não cedo a proposta eu não perco a minha bênção alabassuda e canto alabassuda eu não troco a minha bênção por um prato de lentilha não faça como Exaú que só porque teve uma fome trocou uma bênção por um prato de lentilha não faça como Exaú meu irmão porque Deus vai te exaltar o seu tempo meu irmão se tem uma coisa que você tem que ter com Deus é paciência e perseverança se você não tem Deus vai te ensinar a ter Deus vai te ensinar a ter então meu irmão fique atento para você não perder a tua bênção olha o que Deus está falando aqui porque está vindo muita proposta e o diabo vai na tua carência meu irmão o diabo vai na tua carência para te desviar do propósito agora que você se posicionou não via ninguém meu irmão estava aí estava aí para titia não via ninguém aí é tu aceitar Jesus é tu ser batizado com o Espírito Santo numa live que lá vem o diabo com uma proposta não é qualquer proposta mesmo está entendendo não é qualquer proposta para te desviar do propósito para roubar o teu tempo para fazer você tropeçar e cair porque já sabe o estrago que você vai fazer quando estiver nas mãos do Senhor no auge do que Ele quer te proporcionar ei estou dizendo para você que contra Israel não vale encantamento se você estiver na presença de Deus se você estiver no centro da obediência não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou não é essa obra de feitiçaria que vai te parar você está entendendo e tem pessoas aqui hoje que a obra de feitiçaria vai ser quebrada na vida a pessoa vai ser quebrada agora em nome de Jesus a obra de feitiçaria na vida delas porque tem pessoas que estão se posicionando estão ouvindo essa palavra e estão entendendo que é para eles se posicionarem com Deus falando assim meu Deus essa palavra é para mim o Senhor falou comigo e Deus está falando estou te chamando realmente para um posicionamento porque se você se posicionar eu quebro essa obra de feitiçaria na tua vida e a tua vida vai ser destravada em todas as áreas a tua vida vai ser destravada você vai ver que o dinheiro vai começar a render que o seu relacionamento vai começar a fluir que aquilo que saiu com a obra de feitiçaria da tua casa volta e aí a macuneira vai ver quem tem mais poder é verdade meu Deus do céu é forte isso aqui Jesus da glória meu irmão quero fazer uma oração com você antes de nós orarmos pelo azeite pastor Samuel eu queria orar por essas pessoas que estão entendendo que se estão debaixo de uma obra de feitiçaria é porque precisam voltar ao centro da vontade de Deus e nesse domingo eu estou te chamando eu estou te eu estou clamando para que você possa reconhecer isso na presença de Jesus porque só ele meu irmão eu não posso fazer nada por você o pastor Samuel não pode fazer nada por você o pastor Leonardo não pode fazer nada por você se Deus não fizer e você tem que tocar o coração de Deus não é o coração do pastor você tem que tocar o coração de Deus então seja sincero com ele aí de onde você está fala Senhor eu reconheço que eu caí que eu cedi as propostas eu reconheço Senhor que eu preciso voltar ao primeiro amor eu reconheço eu reconheço que sem ti eu não sou nada Espírito Santo de Deus eu quero orar com você eu quero orar com você eu quero orar com você vamos orar feche os seus olhos aí onde você está levanta a sua mão para o alto feche os seus olhos levanta a sua mão para o alto medita no Senhor seja sincero com Deus porque só alcança Deus aquele que é sincero não adianta você dizer para Deus não Senhor muito obrigado que eu não sou como os roubadores os fornicadores eu não sou como os ladrões dou o dízimo do comindo do coendo dou o dízimo de tudo que ganho e jejudo duas vezes na semana você está sendo soberbo se você fizer isso você precisa ser como publicano lembra o que nós falamos no começo reconhecendo o Senhor muito obrigado pai ou melhor Senhor eu não sou digno nem de estar na tua presença a Bíblia diz que ele não queria nem olhar para o céu porque ele não se achava digno então enquanto você se acha digno melhor que alguém não tem como Deus te exaltar porque a Bíblia diz que ele só exalta quem está humilhado é necessário se humilhar para ser exaltado então nós vamos orar e você coloca diante de Deus todo o problema que você está passando essa enfermidade não é para a morte minha filha entende isso Deus não vai te matar Deus não vai te matar ele só fez isso para que você parasse nessa live aqui hoje para ouvir a voz dele quando o Saul quando Deus queria chamar Saul e para fazer ele ir até a presença do profeta ele perde três jumentinhas e ele para achar essa jumentinha porque ele não achava de jeito nenhum ele ouviu falar que tinha um profeta que sabia como revelar onde estava a jumentinha então ele vai até o profeta quando ele chega no profeta o profeta diz para ele que ele é bendito e que ele seria capitão do povo e fala para ele descansa porque a jumentinha já tomou o pai o propósito de perder a jumentinha era só você se achegar à presença de Deus é só você se achegar à presença do homem de Deus esse é o propósito dessa aflição que você está vivendo acabamos de falar sobre isso Deus apertou só para que você chegasse até a presença dele irmão, não foi diabo não foi Deus meu Deus não foi diabo não foi Deus que apertou e você está aqui agora com o coração quebrantado e nós vamos orar nós vamos orar feche seus olhos levante sua mão onde você está eu quero orar para Deus quebrar toda obra de feitiçaria eu quero orar para Deus tocar na tua vida eu quero orar por você que está renovando a aliança no dia de hoje que recebeu essa palavra eu quero orar por você que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus vamos orar feche seus olhos pai amado pai querido mais uma vez senhor entramos diante da sua presença senhor em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa palavra poderosa e senhor baseado nessa palavra que o senhor movimentou eu te peço senhor Jesus que o senhor invada as casas das pessoas agora manda teus anjos de guerra lá senhor em nome de Jesus passeia por onde cada cômodo tiver uma pessoa essa pessoa que está com o coração quebrantado reconhecendo na tua presença que precisa senhor se posicionar essa pessoa Deus amado que está sendo vítima de uma obra de feitiçaria seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus senhor essa pessoa que sofreu palavras contrárias palavras proferidas ao pai de maldição da boca do pai da boca da mãe senhor eu quero quebrar agora na autoridade do nome de Jesus senhor visita com mão forte agora ao pai querido toca com fogo as pessoas que estão ouvindo essa live senhor visita ao pai querido com a tua presença poderosa toda a marra de satanás toda a corrente é quebrada agora pelo poder do nome de Jesus eu decreto a falência do inferno contra a vida dos teus filhos ó pai em nome de Jesus seja quebrado todo o mal contra a vida deles ó Deus em nome de Jesus eu oro agora pai envia anjos de guerra naquele lugar senhor levanta essa pessoa desse leito pelo poder do nome de Jesus ó pai querido esse espírito de depressão que encontrou a legalidade seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus toda a legalidade você não vai mais tomar esses remédios pra dormir você vai ser feliz sem remédio algum porque Jesus é alegria ele chegou na tua casa hoje espírito santo de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus seja tomado pelo espírito santo de Deus seja visitado pelo espírito santo de Deus e eu tenho certeza que você dará testemunho que o tempo de luta e de guerra acabou na tua casa em nome de Jesus amém e amém glórias a ti muito obrigado a você que ouviu essa palavra eu espero que você anote que você estude essa palavra que você medite nela pra entender o que o Senhor falou contigo e pra que o diabo não venha roubar essa semente que foi plantada hoje tá bom vou chamar o pastor Samuel pra gente estar orando pelo azeite a gente vai estar orando aqui agora consagrando a Deus você que está dentro de casa pega o seu azeite agora eu sei que você estava anotando tudo agora você vai pegar o azeite que a gente vai orar aqui pra que Deus realize algo forte na sua vida vamos orar Deus nós queremos apresentar diante da tua presença a partir de agora esse azeite não é mais um elemento físico é um elemento espiritual meu Deus que a partir de agora onde tiver contato o câncer desapareça a depressão saia Senhor a família seja restaurada Senhor sugere paz dentro do coração desse homem dessa mulher o pedido do nosso coração é esse que algo que só o céu pode fazer seja realizado dentro dessa casa nós consagramos mais uma vez esse azeite nas tuas mãos e profetizamos Senhor que a partir de agora essa pessoa que está assistindo essa live e a vida dessa pessoa que também não pode assistir mas será abençoado através da unção do azeite Senhor o testemunho será dado pra agora em teu nome esse é o pedido no nosso coração nós cremos com a certeza da vitória em nome de Jesus amém gente olha só deixa eu fazer um comentário pra você aqui foi muito forte o que Deus falou eu estava aqui ao lado recebendo o que Deus falou usando o profeta Tiago aqui foi poderoso então quero ouvir o seu testemunho porque não adianta nada ah Deus Deus me curou mas não contava pra ninguém o nome de Deus precisa ser glorificado o nome de Jesus precisa ser glorificado então Tiago eu quero que você que recebeu o seu testemunho você que voltou pra Jesus durante essa live você vai contar o seu testemunho pra gente como é que você te acha no Instagram Tiago tiago.01miranda 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 ele acabou de falar aqui então envia o seu testemunho pra ele envia o testemunho pro pastor Leonardo aqui seu próprio Instagram tá eu também quero ouvir o seu testemunho samuelpereira.oficial quero ouvir o que Deus fez na sua vida pra que o nome do Senhor seja glorificado tá gente uma coisa Tiago eu nunca termino a live sem orar pelos dizimistas e ofertantes porque você não tem noção você vai receber os testemunhos que a gente recebe a quantidade de gente que fala assim olha através da live eu comecei a ofertar comecei a dizimar comecei a ver a porta se abrindo a minha vida gente grava isso eu bato nessa tecla porque a tecla acerta Deus não faz aliança com gente que tem idolatria por Deus Samuel que loucura é essa você sabia que é possível pecar porque você idolatra Deus é possível pecar porque a idolatria que é pecado não é idolatria só com coisas seculares não é idolatria com Deus é pecado o que que é idolatrar Deus idolatrar Deus é configurar um Deus na minha cabeça segundo a minha cabeça ou seja eu crio na minha mente uma imagem do que Deus é e na verdade ele nunca foi aquilo então você vive às vezes assim botando Deus na parede dizendo Deus eu sou crente mas eu não prospero Deus está dizendo porque você me idolatra você criou na sua cabeça uma coisa que eu não sou porque não adianta dizer que é bonzinho de um lado e não cumprir a palavra do outro está entendendo então assim tem coisa na tua vida que Deus quer fazer mas não fez ainda porque você trava eu fui criado no evangelho passei muitos anos da minha vida sem dizimar e sem ofertar até os meus 14 15 anos de idade eu não sabia nem o que era isso aí comecei a trabalhar com 17 aí que eu comecei a entender o valor do dizim da oferta irmão grava uma coisa Deus é fiel a palavra e eu profetizo que você vai viver um grande testemunho na tua vida financeira também tá porque eu não acredito num Deus de desequilíbrio não que só mexe na saúde que só mexe na finança ou então que só mexe no sentimento e deixa tudo desequilibrado eu tenho certeza que você vai testemunhar o que Deus tem feito então eu quero orar agora pela vida de você que tem dado o seu testemunho que tem visto o que Deus tem feito eu tenho certeza que grandes portas se abrem ou não na sua vida tá e por quê? porque você está cumprindo a palavra e Deus é fiel a palavra sabe o que Deus é fiel a palavra? porque a palavra é o próprio Jesus é o próprio Jesus então Deus não pode mentir porque senão ele iria contra o próprio filho dele nós temos garantia pela palavra a única vez na Bíblia que você vê Deus falando pra fazer prova dele é com dizim e oferta você não vem em nenhum outro momento da Bíblia o único momento é esse eu estou dizendo pra você que quando você oferta dizima você tem o direito isso é bíblico de fazer prova de falar Deus eu sou dizimista eu sou ofertante eu quero ver a tua mão sobre a minha vida e depois eu conto o meu testemunho que eu tenho N testemunhos nessa área pra contar pra você tá aqui o Tiago de prova né Tiago estava no evangelismo o que foi que eu vi no evangelismo lá? ele sacrificou um tênis um tênis eu já contei isso aqui ele fez um voto fiz um voto com Deus porque eu estava lá e Deus falou comigo dá o tênis pro rapaz e eu dei o tênis naquela semana o que Deus fez financeiro foi absurdo né? foi absurdo mais de 20 mil reais e você viu assim isso é Deus irmão isso só pode ser Deus então eu estou mostrando pra você porque eu estou pregando o que eu creio o que eu vivo o que eu faço e vejo o resultado tá? tenho visto o que Deus tem feito na minha vida tá bom? vamos orar pela tua vida aqui agora Senhor eu quero colocar nas tuas mãos a vida do dizimista a vida do ofertante que nesse exato momento Deus fizeram uma semente por fé tem gente Senhor que agora o coração ama tanta tua obra que não pode fazer muita coisa mas as sementes que essa pessoa tem tem tanta sinceridade aleluia isso é muita coisa no teu reino porque Deus as vezes pra quem tem mil dá dez é muita coisa meu Deus Senhor as vezes pra quem tem cem dá dez é muita coisa que o Senhor o Senhor honra segundo a fé o Senhor honra segundo a obra porque fé sem obra é fé morte então não adianta a gente dizer que crê com a boca mas não agir Senhor verdade Deus tem gente que as vezes fica contendendo contigo contendendo com a tua palavra porque cobra uma coisa que não cumpre mas Deus eu tô pregando pro povo aqui agora que tá aprendendo aprendendo e por isso Senhor estão tomando um passo na sua vida de ser fiel a ti financeiramente Deus tu é Senhor da minha vida em todas as áreas quando eu oferto na tua presença Deus eu decreto que tu é Senhor da minha vida financeira também Deus eu tô como ministro do evangelho colocando as finanças dessa pessoa debaixo do teu senhorio te pedir uma coisa prospera a vida do teu povo prospera a Senhor com a prosperidade dos céus que vai muito além de dinheiro a prosperidade do céu envolve saúde, finança, família, vida espiritual essa pessoa vai ser próspera em tudo que ela coloca as mãos porque tu tem Senhor capacidade de mudar esse quadro esse cenário libera uma palavra de fé que essa pessoa venha acolher 30 Senhor 100 por 1 na tua presença 100 por 1 na tua presença por causa dessa semente assim nós queremos e será em nome de Jesus espero o teu testemunho de vitória espero o teu testemunho de vitória assim como muita gente me conta você vai contar o seu pessoal Deus abençoe você amanhã às 3 da tarde a gente vai estar junto de novo às 3 da tarde eu tenho certeza que Deus tem mais uma palavra para a sua vida tá Deus abençoe você Deus abençoe a sua casa até amanhã às 3 da tarde